Ah, olá vocês! Hoje faremos uma viagem culinária! Vamos juntos para o Oriente? Não! Tchau! Olha o som empuxado dela! Ling, 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 ling! Hoje, mais uma vez, eu e o Rafa estamos aqui para convidar você para jantar com a gente, né Rafael? Dessa vez, fui eu que trouxe aqui a receita, porque uma vez na minha vida, só uma vez, há o quê? Uns 7 anos atrás, eu fiz uma receita que ficou assim, saborosíssima! Uma delícia! É só porque saiu da minha mão, só que eu não lembro como era a receita! Maravilhosa! E hoje a gente vai tentar repetir a mágica! Sim! Hoje é o Rafael que está como chefe de cozinha! E vocês vão acompanhar toda essa jornada, junto com a gente, direto para o Oriente! Por que não? Mas e o que a gente vai fazer, Rafael? Conte para a nossa audiência, pelos voando! Vocês estão vendo aí muitos pelos, porque o Mites participou da abertura! Porque hoje, faremos um Yakisoba! Eu vou colocar aqui, Yakisoba! Ah, isso é Egito, né? Isso é tão xenofóbico! Desculpa! Oi vocês! Sejam bem-vindos ao... Cozinhando com Jack e Rafa! Na Ásia! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal! Eu sou o Jackson! Eu sou o Rafael! E neste canal, você vê uma família composta por dois pais, quatro gatos! E que, às vezes, a gente vem aqui e cozinha para vocês! Que delícia! E hoje a gente vai fazer uma receita, como eu falei antes, né? Que a gente já tentou muito tempo atrás! E faz tempo que a gente estava se prometendo fazer ela! E hoje, essa vai ser a nossa janta! Então tá! Então, vamos fazer então o Yakisoba? Vamos fazer o Yakisoba! Vem comigo! Vai lá para o Jackson! Ah, ele está aqui! Oi! Não esqueçam que isso aqui é uma aula de culinária, gente! Para a gente, né? Você já sabe cozinhar! Você está aqui para rir da nossa cara! Mas, para a gente saber que você esteve presente nessa aula, precisa que você deixe sua assinatura na chamada! Clicando no curtir aqui embaixo! Senão vai reprovar por falta! E vamos aos ingredientes, Jackson! Para a gente fazer essa viagem cultural, nós precisaremos do quê? Amido de milho! Olha só! Existe amilho na China? Medieval, Jackson? Não sei! Mas vamos inventar nossa receita! Além do amido de milho, vai precisar de mais o quê? Legumes diversos! Olha só, Jackson! Eles vieram numa bandejinha! Que lindo! Além disso... Olha só! Específico para a soba, Jackson! Que maravilha! Além dos legumes, vamos precisar do quê? Macarrão instantâneo, Jackson! Que delícia! Um carboidrato, né? É importante! Além do carboidrato, o quê? Proteína, né, Jackson? Vamos precisar de um franguinho! Olha só, Jackson! Ele tá imitando um frango! Sim! Olha só! Ele se escatou no chão! Mas esse aqui morreu! Que pena, Jackson! Vai virar um yakisoba! Eba! E além do franguinho, vamos precisar do quê? Shoyu, né, Jackson? Shoyu, o básico, né? É um yakisoba! Lindo! E além do shoyu, nós precisaremos também do quê? Olho, Jackson! Olho! Já explicaremos o processo! Olho, Pinky Phillip! Meu Deus! Olho, Jackson! Sim! Além disso, sal, né? Temperos diversos! E além disso, pimenta do reino! É só um saborzinho, né, Jackson? Ai, que delícia! Eu não tenho experiência com essa parte! Eu sinto que eu tô do lado de lá da câmera, né? Mas, vamos lá! Eu também não tenho experiência cozinhando! E não tenho experiência de nada na minha vida! Se alguém puder ajudar... Eu confio! Rafael vai dar tudo certo, Rafael! Você é maravilhoso em tudo que você faz, meu amor! Muito obrigado! Se você concorda com o Jackson, comenta aqui embaixo! Sim, Jackson! Você tem razão! Tá! Primeira coisa! Esse aqui... Quando eu vi isso aqui no mercado, essa seleta de legumes aqui já na bandejinha... Aham! Eu falei, Jackson, nossa! Faz tempo que a gente tá pra fazer um negócio de yakisoba! Só que eu tenho um pouco de preguiça dos legumes, né? Sim! Cortar, comprar daí uma cabeça de couve-flor, uma de brócolis... Ah, é muito trabalho, né? Ah, é uma cabeça de repolho... Não, a gente não tem tempo! A gente é uma família moderna! A família moderna não tem tempo! E pra fazer assim, pouco, né? Porque você não vai fazer uma cabeça de repolho! Exatamente! Não é pra 500 pessoas! Não! É pra duas! Duas! É eu e você! Então, o que eu fiz? Comprei duas seletas... Olha só! Isso é muito inteligente! E daí eu falei, vamos fazer esse yakisoba sair! Se você não achar, na receita que a gente viu, era 500 gramas de legumes diversos! Então, você compra aí uma diversidade e faz! Nesse aqui tem couve-flor, tem brócolis, tem a selga... Eu acho a selga ficar bem gostoso no yakisoba, gente! Tem cenoura também... Eu acho que tem repolho também! Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável... Que oferecer essas condições de uma melhora de vida! Pra gente fazer, a primeira coisa que o menino lá recomendava... Era a gente colocar... É... A carne pra fritar! Lembrando que eu e o Rafa, a gente escolheu fazer um yakisoba de frango! Né, Rafael? No vídeo que a gente viu, os meninos... O quê? Dei uma engasgada aqui, gente! A minha chapa afrouxou, desculpa! No vídeo que a gente assistiu, o menino, ele tava fazendo com carne! Então, ele tinha carnes picadas lá e ele dava uma fritadinha na carne! A gente prefere frango, então a gente vai fazer com franguinho picado, né? E quando eu comia muito yakisoba perto de um trabalho onde eu trabalhava lá... Eu era uma época que eu tava vegetariano... Dá pra você fazer só de legumes também, né? Dá pra você não colocar carne, se você quiser! Exatamente! Ou tofu! É, viu? Só daí não sei como preparar tofu, né? Mas você que é vegetariano, vegano, você deve ter mais experiência com isso! Então, mais uma chunchada de óleo ali... Porque a gente vai fritar bem essa carne, né, Rafael? Bem bom pra entupir as coronárias! É verdade! Ó, nossa carne, ela tá meio vermelha... Porque, como a gente falou num dos últimos vídeos que a gente fez aqui... No vídeo do jantar! Vai tá aparecendo aqui em cima o card... E se você ainda não assistiu, vai lá assistir que o vídeo tá bem legal! A gente tem carne de frango, peito, já preparado e congelado, temperado com tempero pra aves! A gente tentou dar um banho nele, né? Mas ainda ficou com um pouquinho de tempero, então... Qualquer coisa... O segredo é o tempero pra aves, Jackson! Exatamente! Faz aí assim também! É... Deixa esquentar o óleo pra mim! Vou jogar já! Isso! Tô com preguiça! Ai, não me espera, não! Ele tá com um pouquinho de água, talvez... Não tem problema! Talvez exploda! Enquanto o Rafa começa a fazer as frituras lá, eu venho aqui mostrar essas crianças, que elas estão dormindinhas aqui, deitadinhas, na verdade... Passando frio! Hoje tá frio aqui em Curitiba! Como que tá aí na cidade de vocês, gente? Deixa aqui nos comentários! Porque esse tempo tá maluco, Rafael! Tem dia que tá muito frio, daí do nada sai um sol de torrar... O que você acha disso, gatão? Vocês humanos reclamam de tudo! Olha, aqui a gente tem um café bem biruleibe... O café! É! Detonando com o sofá! Mas não tem problema, o sofá é deles! A gente mora aqui de inquilino! Então, aqui eu acho que dava pra ter dado uma esquentadinha no óleo! Eu tenho medo de jogar, porque como ele faz um pouco de água embaixo... A água caindo no óleo quente... O tempero é a gosto... Eu não vou exagerar muito, porque eu só entupi de sal! Mas foi pouquinho! É que tem o shoyu, né? O shoyu é bem salgado! É verdade, faz sentido! Então eu tô com medo de exagerar no sal! Vocês viram que eu só peguei uma... Três pinceladas em três dedos e... Quanto de carne que a gente colocou aqui? 500 gramas? Tem mais ou menos uns 500 gramas, porque eu sempre faço porções de 150 gramas! Então eu vou duas porções! Exatamente! Eu acho que sim, eu devia ter colocado ali, ó... O lamen pra fazer! Ah, mas esse é rápido! O macarrão instantâneo! Porque esses macarrões instantâneos, eles são instantâneos! O que é a tecnologia, gente? Então já vai colocar água pra ferver, né? Que daí depois você vai colocar o lamen, depois se a água estiver quente... A gente fala lamen, a gente pegou um aqui específico que tá dizendo que é pra yakisoba, mas acho que até miojo pode ser também, né? Sim! A mesma coisa! Aqui ele diz que em quatro minutos tá cozinhado! É cozido ou cozinhado? É cozido! Cozido? Em quatro minutos tá cozido! É uma receita fácil, é uma coisa prática, né? É uma coisa prática, Rafael! É uma janta rápida! Inclusive, deixa eu aproveitar ali que o nosso preparo já começou... E vim aqui dizer pra você que se você gosta desse tipo de vídeo, assim, de cozinha, se inscreve aqui no canal! Ativa o sininho aí, pra sempre que tiver um vídeo novo... Não é, Pink Felipe? Você ter uma notificação aí! Eu fiquei sabendo que tem muita gente que assiste os nossos vídeos e que ainda não é inscrita, Rafael! E quando é inscrita, ela não ativa a notificação, Pink Felipe! Ah, eu vou visitar você! Desculpe! Vamos orar! Um dia vai todo mundo morrer! Pra dar uma aguçada no sabor, a gente vem aqui... Coloca um pouquinho de pimenta do reino... O toque do chefe, Jackson! Sim, Rafael! O segredo é fazer com ódio! Ué, cadê a tampa? Cadê a tampa? Eu falei, ué, cara! Tem que tirar pra usar aqui! Tudo bem, Rafael! Nossa, eu tô, acho que meio com fome! Acho que a cabeça não tá pegando... não tá funcionando! Loucura! O que que é isso? Hoje eu estou bravo! Café! Não quero falar com ninguém! O que que tá fazendo, Café? Eu não fui escalado para o elenco da novela Pé de Chinesa! Hein, Café? Estou procurando uma cadeira pra jogar em alguém! Não! Ó como ficou o franguinho! Hum! A gente já deu uma douradinha ali no frango, né? Olha que bonito! Na receita que a gente viu, o negócio era pegar os legumes e jogar aqui em cima da carne, né? No caso, eu tava usando uma carne vermelha, mas a gente vai jogar em cima do frango... E deixar meio que dando uma refogadinha! Refogadinha no vaporzinho, no calorzinho aqui da comida mesmo! É, eu achei estranho não ter um pouquinho de água ali junto, mas... Já que você queria cozinhar tudo! Se o moço tá falando que é assim, a gente vai colocar assim! É porque no yakisoba ele é meio... Al dente, assim, né? Lixo! O que que você acha, Café? Ele gosta? Ele é coreano? Vamos colocar mais um tanto, então... Não vai caber tudo, não? Então, é isso que eu tô pensando! Mas acho que refogando ele perde um pouco do... Do tamanho! Do volume! Use grandes panelas! Ah, a gente ia fazer por quê? Só pra duas pessoas? A gente faz um caminhão de yakisoba pra 10! O segredo é rezar pro negócio perder volume! Então, mas agora é a hora que você coloca a tampa e deixa refogar um pouco, né? Calma, vai dar certo, Café! Vai, vai, vai! Eu tô confiante, Café! É só não queimar! Vou colocar a tampa e... Seja o que Deus quiser! Essas receitas do Tik Tok também são tudo erradas! Elas fazem tudo... Ah, é assim! É fácil! É simples! Vai caber! Rapidinho! O pessoal tava usando uma panela desse tamanho e disse que usou 500 gramas de vegetais, gente! Eu coloquei aqui 200 gramas! É menos da metade que ele falou! E ele tava usando uma panela, assim, que era uma cassarolinha! E ele falou, ok! Que vai caber com mais carne! E depois ainda vai ter que jogar o macarrão por cima! Por que que vocês não jogam a verdade, hein? Cozinheiros do Tik Tok! E aí? Como é que fica? E aí? Eu tô com fome e eu fico um pouco nervoso com fome! Não estamos confiantes, né? Não! Que vai refogar bem aqui esses legumes! Até porque tem que ter mais vapor! Então a gente vai colocar um pouquinho de água! É a nossa adaptação, né Rafael? É a insegurança do Millennium, né? É! A gente aqui... Não, mas aqui a gente sempre adapta as nossas receitas, Rafael! É pra não queimar, né? É! A gente coloca um pouquinho de água... Mal não vai fazer, Rafael! Vai se misturar depois no molho! Ó! E falando em água, já ferveu aqui! O que que é o negócio? O negócio é jogar o macarrão instantâneo... E em 4 minutos tá pronto! Alexa! Timer 4 minutos! Alexa! Timer 4 minutos! Ih, bugou! Alexa! Alexa! Eita! Ih, matamos a Alexa! Alexa! Timer 4 minutos! Timer 4 minutos! Alexa! Eita! Desculpe, estou com dificuldade em entender no momento! Tente novamente mais tarde! Nossa, eu só queria um timer 4 minutos! 59! Alexa! Você gravou a ala vermelha? Gravi! Será que começou a revolução das máquinas? Você está em prisão domiciliar! Nossa, a gente realmente tá fazendo um caminhão de yakisoba! Mas é uma vez na vida, né, Jackson? Não, Rafael! O que a gente não come tudo hoje, a gente come amanhã! E Jackson, francamente, né? Aqui só tem legumes, uma proteína fina, né? De qualidade! Sim! Um carboidrato, assim, coisa leve! Sim! Poxa! Isso aqui é uma... O problema não é o macarrão instantâneo, sabia, Rafael? Qual que é o problema? O problema é o tempero que as pessoas colocam, que é cheio de conservante, cheio de coisa ruim! Aquele tempero é horrível, mas esse aqui é um... Não, essa aqui é a parte boa! Um macarrão instantâneo! 3 minutinhos! Olha só! Os brócolis ali estão bem verdinhos! Tá, tá dando! Tá saindo! Não estava esperando que ia ficar bonito, assim! Cadê a minha criança? Cadê o meu gordinho? Cadê a minha criança linda? Ele veio aqui fiscalizar, ele é o fiscal dessa cozinha! Ó, pra cá, minha paixão! Meu Deus, você é muito lindo! Vai, faz um carinho no meu queixo, pai! Ai, que delícia! Tá brincando com o Bob e o macarrão fugindo? Não vai acabar nunca esse macarrão! É pra ser só 4 minutos, mas eu não confio, porque aqui em casa a gente cozinha tudo ao extremo, então eu tô achando que tá cru. Vamos escorrer o macarrão, vamos pro molhinho do show, que ali tem um segredo, ó! Sério? Ali é o bolo do gato, Jackson! Nossa, como você tá misterioso! Hoje vocês vão ver! Você tá escorrendo o macarrão no nosso negócio de colocar pratos limpos, etc? Eu tenho só dois braços! Nossa, Rafael, mas... E meio quilo de macarrão! Um você vira a panela e no outro você segura o escorredor! Aqui, ó! Quem é inteligente faz as coisas com praticidade, gente! Tem que ser esperto! Inteligência pura! E agora, qual que é o próximo passo? Agora, a gente vai fazer o shoyu! O shoyu não é só pegar o shoyu e jogar lá! Sério? Pra fazer o shoyu, vocês vão precisar fazer o quê? Uma xícara de água pra meia xícara de shoyu! Tá! Eu só acho que talvez a gente podia fazer um pouco mais, Jackson! Eu também acho! Como a gente fez um pouco mais aqui de... De lhame, de legumes e tudo mais... Será que aqui já tá bom? Eu acho que aí já tá bom, hein! Já desliga, né? Acho que sim! Se não desligar, deixa no fogo baixo! Deixa no fogo baixíssimo! Uhum! Vamos fazer o dobro, então, do que o menino recomendou! Tá bom! Então, agora vai ser uma xícara de shoyu pra duas de água, isso? Isso! E ainda vai sobrar um shoyuzinho, se a gente quiser fazer um charminho no final! Entendi! Se não ficou bem salgado, a gente salga com o shoyu! O shoyu é rico em sódio, gente! Ó, os hipertensos, fogem dessa receita! Foge, menina! Ganha o prêmio de pior diálogo... Jogo aqui... Uma xícara de shoyu... Será que mancha o copo? É uma boa pergunta! Tomara que não! Duas xícaras de água... Ah, entendi! Agora é só jogá-la no molho, né? Não! Agora vem o amido de milho! Amido de milho no yakisoba? Pra dar uma encorpadinha nesse molho! Então, na receita original, que era uma receita só, era uma colher! Como a gente dobrou, duas! Os chineses todos se batendo contra as paredes, dizendo Como é que vocês estão jogando maizena nos meus yakisoba? Ah, mas a gente tá seguindo uma receita! No Brasil a gente faz tudo do nosso jeitinho, né? Sim! Ó, vai também ali um pelinho de gato... Ah, esse é o tempero! O charme, esse que é o segredo da casa! Ó, aqui ó, os legumes com a carne gostoso, deveria ser! Nossa, tá com uma cara muito bonita já! Tá com uma cara muito boa! Dá pra comer assim já! Macarrãozinho! Com a mão, Rafael! É que o menino fez com a mão, eu quis fazer igual! Aí, ó... Bem soltinho! Bem ao ponto! Tá um pouco demais, talvez, né? Será que a gente vai conseguir mexer isso? É que também a receita era 250 gramas, né? Jackson Macarrão! Só que eu, como nunca confio em nenhuma receita que eu faço, eu achei que era pouco! Tá quase pronto! Muito macarrão! Talvez... Vamos pro molho! Só mais uma mexida pra misturar o amido! Ai, meu Deus! Derramei tudo no chão aqui! Tá furado o pote, Jackson! Tá furado o pote! Ai, meu Deus! Que vergonha! E aqui o negócio é... Deixar mais um tempinho até o molho... Dar uma encorpada! E tá pronto! Gente, quando for fazer... Já fica a dica aí pra vocês, né? Confia que o macarrão rende! Eu não confio que o macarrão ia render! E agora a gente vai se entupir de carboidrato! Gente, bonito tá? Seja muito sincero, Rafael! Sim, a gente exagerou! Tá com cara de yakisoba! A gente exagerou na quantidade, mas... Não, mas vai ficar gostoso! Ó, vamos deixar um tempinho aqui cozinhando então, encorpando esse molho... Daí a gente continua na mesa então, experimentando? Exatamente! Daí a gente já vai pra experimentar, né? Sim! Vamos lá? É chegado o momento! Agora eu vou experimentar pra ver se eu aprovo este yakisoba do Rafael! Mas, ó, dizem que a gente tem que olhar e dar água na boca... Tá dando água na boca, Rafael? Tá bonito! Bem macarrudo, assim, né? Bem macarrudo! O cheiro... Mas o cheiro tá bom, gente! Vamos experimentar, Rafa! Vamos! Então vamos lá! Se algum dia alguém me perguntar do que você se arrepende na sua vida... Coloquei muito macarrão no yakisoba! Tá bem gostoso! Jackson! Tá bem bom! Jackson! É isso, Rafael! Só você vai cozinhar a partir de agora! E só yakisoba! Gente, que alegria fazer uma receita aí em 30, 40 minutinhos! Rápida! Pra 15 pessoas! É, tem isso também, né? Aqui a gente fez pra uma multidão! Vai receber visita na sua casa, gente! Tá com pressa de fazer uma comida! Eu acho que talvez só aumenta um pouco mais da proteína e dos legumes ali também! Uma panela um pouco maior pra você ter mais controle de mexer! Mas fica perfeito! Acertei! Olha só! Você é o quê? Eu sou muito humilde! Agora que eu sei que você sabe fazer yakisoba! Agora, meu amor! Acabou! Acabou a minha vida na cozinha! Gente, delicioso! Façam mesmo! Que desempenho! Fabuloso! E se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal! Toda semana a gente traz uma receita diferente! Às vezes é uma experiência! Às vezes dá muito certo! E não esqueça de ativar a notificação pra sempre que tiver um vídeo novo, você ficar sabendo aí e começar a assistir e se divertir junto com a gente! E terminando essa gravação aqui, eu já vou tirar umas fotinhos aqui e postar lá nas nossas redes sociais! Então, se você já segue a gente lá, você viu, né? Terça-feira que a gente fez aqui uma receita especial! Mas se você não segue, vai lá! Porque a gente sempre tá postando coisas lá do nosso dia-a-dia, dos gatos! E hoje a gente vai postar lá essa soba maravilhosa! E o sofá do louco da roda? No arroba Rafa do Mika e no arroba Jack do Mika! Tô eu! Se você chegou até essa parte do vídeo pra gente saber que você é a nossa audiência fiel, que assiste até o finalzinho do vídeo... As primas! Prima fiel! Escreva Macarrudo! Que é que soube o nome que nem eu sei escrever! Que a gente tá aí Macarrudo! Macarrudo! Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui! Esperamos vocês nos próximos e... Tchau você! Não deixe de comer que eu tô... Que eu tô tremendo até! Nossa! Tá muito bem! Meu Deus! Que raiva, né? É...